Felicidade foi embora e a saudade do meu peito Ainda mora por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não vigora A minha casa fica lá de trás do mundo Onde eu vou em um segundo Quando começo a cantar O pensamento parece uma coisa à toa Mas como é que a gente voa Quando começa a pensar Felicidade foi embora e a saudade do meu peito Ainda mora por isso que eu gosto Lá de fora porque sei que a falsidade não vigora Uma tigresa de unhas negras e íris cor de mel Uma mulher, uma beleza que me aconteceu Esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom e o bem cruel As garras da felina me marcaram o coração Mas as besteiras de menina que ela disse não E eu corri para o violão no lamento e amanhã nasceu azul Como é bom poder tocar um instrumento Um amor assim delicado Você pega e despreza Não o devia ter despertado Ajoelha e não reza Dessa coisa que mete medo Pela sua grandeza Não sou o único culpado Disso eu tenho a certeza Princesa, surpresa Você é linda Você me arrasou Você é linda Mais que demais Você é linda sim Onda do mar Do amor Que bateu em mim Você é forte Dentes e músculos Peitos e lábios Você é forte Letras e músicas Todas as músicas Que ainda hei de ouvir No abaeté Areias e estrelas Não são mais belas Do que você Mulher das estrelas Mina de estrelas Diga o que você quer Você é linda E sabe viver Você me faz feliz Esta canção É só pra dizer E diga Tudo era apenas Uma brincadeira E foi crescendo Crescendo Me absorvendo E de repente Eu me vi assim Completamente seu Alguma coisa acontece No meu coração Que só quando cruza Ipiranga E a Avenida São João É que quando eu cheguei Por aqui Eu nada entendi Da dura poesia Concreta De tuas esquinas Da deselegância Discreta De tuas meninas Ainda não havia Para mim A tua mais completa Tradução Alguma coisa acontece Do mundo do mar Janelas e portas Vão se abrir Pra ver você chegar E ao se sentir em casa Sorrindo vai chorar Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Um soluço E a vontade De ficar mais um instante